Se no mundo tu sentes cansado, enfadado também de viver Se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca picou Se no mundo o cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz Se com fé presistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa e conduz para o céu Grande amor Deus por ti revelou, que em Jesus tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca picou Amém?